Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, olha só, enchi o carrinho também de ações em junho e estou comprando, na minha opinião a bolsa está barata tem boas oportunidades sim, tem boas empresas estão mostrando bons resultados, o PL da bolsa está barato em comparação ao que já esteve inclusive na pandemia o PL está mais barato e você não perde esse seu tempo para olhar boas empresas, não vai deixar para comprar lá quando subiu então eu comprei aqui excelentes ações, são empresas inclusive no setor defensivo, um setor que eu gosto mais porque eu tenho essa estratégia de ter dividendos, uma estratégia mais defensiva agora, seguinte, antes de eu te falar, porque eu abro a carteira aqui com você numa boa, eu comprei aproximadamente 42 mil reais em ações em junho seguinte, posso pedir o seu like como forma de agradecimento se você gosta de mim, gosta desse canal e faz sentido para você dá o seu like, vai aí, não tem problema senta o dedo no like se eu aprendi com algum influenciador e vamos para o nosso vídeo, tá certo meu amor? vamos lá, primeira ação que eu comprei, adoro ela foi a primeira ação da minha carteira, é a Itaúsa pessoal, a Itaúsa é uma holding, ela é um guarda-chuva que tem várias outras empresas ela tem receita diversificada, a Itaúsa não é boba ela fez excelentes aquisições mas Carol, tá pingando dividendo, não paga tanto dividendo pessoal, ela tava fazendo aquisição calma, fica calma, Itaúsa é uma baita empresa olha lá, vamos dar uma olhada nessa notícia? coloca pra mim na tela Renazinho, Itaúsa tem lucro recorrente de 3,4 bilhões e anuncia 723 milhões em juros sobre capital próprio quer dizer, veio com, volta pra cá, com um belíssimo resultado um lucro absolutamente alto volta pra mim Renazinho nessa tela, o que a gente vê aqui, algumas informações PL 7,21, ou seja, demoraria aproximadamente 7 anos do dinheiro que você investiu ali na Itaúsa excelente PL, a gente vê um ROI que é o retorno que tem, né, que a empresa tem com seus investimentos com nós acionistas eu gosto de um ROI acima de 10% tá 17,58 a gente vê uma margem líquida excelente mas muito acima de 10% 185,92% quer dizer, a empresa tá redondinha liquidez corrente, tem dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo aí de 12 meses tem que tá em 1, tá em 2,71 tem mais que o dobro excelente olha a evolução do patrimônio eu quero saber se tá crescendo tá boa a receita a gente quer a empresa que tem receita boa que tem lucro bom olha lá o patrimônio da Itaúsa nos últimos 10 anos redondinha barra azul vem crescendo né, tem um bom lucro a receita positiva quer dizer pode, na minha visão tá num setor tranquilo um setor que tá num setor aí financeiro a maior parte controla a maior parte do Banco Itaú que é um gigante quer dizer baita empresa então vamos dar uma olhadinha aqui também informações importantes põe pra mim na tela olha lá o que a gente vê free float o que é free float é o quanto tem pra você negociar pra tá negociável pros acionistas né então a gente vê aqui 66,38% sim a Itaúsa está colocando você pra ser sócio tem um excelente free float a gente vê aqui o tag along que é super importante é o quanto você tem de proteção caso a empresa fale opa vou tirar a empresa da bolsa vou recomprar acho muito difícil Itaúsa fazer isso você tem lá um tag along de 80% a empresa comprou 80% do que você investiu volta pro teu bolso é uma proteção e a gente vê aqui um valor de mercado alto de 102,15 bilhões vamos voltar volta pra cá a gente tem um banco eu gosto desse banco ele não é um bancão ainda gigante é um banco muito bom tem crescido na área de crédito que é importante que é o banco ABC quem é o banco ABC pessoal o banco ABC ele tem aí aprovação do banco central que é super importante faz aí crédito imobiliário que é onde o banco ganha dinheiro investimento comercial parte comercial financeira câmbio quer dizer é um excelente banco tem aí e faz crédito que é com o que o banco faz dinheiro tá certo olha essa notícia tá aí na tela ABC Brasil vê lucro subir a 232 milhões mas os analistas vêem tendência mistas volta pra cá mas os analistas falaram que o ABC não vou comprar eu tô comprando porque eu acho o banco bom e barato essa é a minha visão Carol tá certo pessoal vamos dar uma olhada na cotação olha lá 21 reais tá aí no investidor 10 na tela cotação 21 reais e 76 centavos variou pra cima 36,78% PL excelente 6,02 PVP 0,87 13% de desconto perante o valor que o banco tem perante o valor patrimonial dividend yield também entregou 7,25% aí no último ano olha o que que a gente vê volta pra cá pra mim aqui no investidor 10 a gente traz o que? informações importantes pra você olha o que a gente vê na tela aqui preço justo do banco 45,21 e o preço atual pessoal está em 21,76 tem um potencial de quase 108% pra cima gosto desse banco estou investindo e aí colocando na tela a gente vê algumas informações margem líquida acima de 10% eu gosto 14,23% ROE acima de 10% 14,41% eu gosto a gente vê aqui lucro por ação 3,62% e continuamos vendo crescita de receita que é importantíssimo nos 5 anos 18,52% e olha lá receita e lucro crescente nos últimos 10 anos está tranquilo de receita crescendo lucro está positivo pra mim um banco redondinho e aí a gente vê algumas informações tem um free float acima de 25% 30,49% está negociável ele está livre pra negociação dos acionistas tag along pra te proteger se o banco ABC sair da bolsa 100% a gente tag along Carol investi meu dinheiro volta pro teu bolso fica tranquilo tranquila é importante estar no setor financeiro que é um setor que eu gosto muito aliás turma também tem um presente aqui no final do vídeo sempre tem qual é o banco na sua opinião que é o melhor banco do Brasil e está barato Carol estou comprando está barato coloca aqui embaixo que eu quero saber compartilha com a gente qual é o banco que você está de olho e está comprando e agora a gente vai pra uma empresa de saneamento pessoal saneamento é um setor perene todo mundo vai precisar tem muito espaço pra crescer infelizmente o Brasil sofre de saneamento e eu estou comprando ainda Sanepar que eu gosto muito a companhia de saneamento aí do Paraná pra mim super descontada é uma empresa redondinha companhia de saneamento do Paraná Sanepar vamos dar uma olhada aqui no investidor Sapri 4 cotação hoje R$5,67 com menos de R$6 essa compração da Sanepar variando pra cima 47,80% PL em 5,48 PVP abaixo de 1 15% de desconto em 0,85 e entregou mesmo assim dividido de elite 5,44% vamos dar uma olhada aqui no preço justo do ativo olha lá preço justo 12,46 e hoje custando 5,67 um potencial enorme olha lá rentabilidade pra cima olha o potencial 119,77% e olha a notícia que a gente trouxe tá aí na tela Sanepar tem lucro líquido de 379,4 milhões teve uma alta de 18,7% no ano excelente notícia para Sanepar agora a gente vê aqui algumas informações margem líquida que é o que de fato a empresa põe no bolso 23,91% ROE acima aí de 10% o retorno que tem para os acionistas investindo com o nosso dinheiro 15,44 a liquidez corrente acima de 1 importante 1,66 e a gente vê a dívida aqui super equilibrada da empresa dívida líquida sobre EBITDA até 3 é aceitável tá em 1,53 tranquila dívida equilibrada que é excelente para uma empresa receita e lucro olha lá receita nos últimos 10 anos crescente aqui bonitinha e nos últimos 12 meses a gente vê o lucro aqui nessa linha amarela também positivo e crescente a gente vê aqui algumas informações free float 30,49% a gente viu tag along que te protege bastante se precisa do dinheiro ali a empresa saiu da bolsa 100% tá legal excelente tag along e tá aí no segmento importante que a gente fala que é de saneamento pessoal vendi duas empresas eu vou te contar aqui não sei se você quer saber mas eu vendi comprei outras que é a pets que me deu um belo prejuízo eu comprei por causa do simple que eu achava que o setor de bichinho é um setor bom mas na empresa aí na bolsa não tem ido bem me amargou um bom prejuízo e vendi direcional também que eu tinha na carteira próxima empresa que eu comprei setor filé mignon melhor setor da bolsa de valores na minha opinião está no setor elétrico baita empresa é a Engie vem crescendo muito se preocupando com sustentabilidade baita empresa de geração distribuição excelente empresa olha a notícia que nós temos põe na tela Engie de 6,4% a gente vê aqui algumas informações está aí no investidor 10 cotação hoje 43,64 reais variando para cima 6,58% PVP está em 3,30% ah Carol por esse indicador está caro sim está caro por esse indicador mas a empresa vale muito para mim vale a pena está na minha carteira dividend yield entregue 5,35% algumas informações margem líquida excelente acima de 10% 40,52% lucro por ação a gente vê aqui 5,19% ROI excelente da empresa acima de 10% 39,26% Engie respondendo super bem uma dívida equilibrada e é uma empresa que pode volta para mim as elétricas às vezes alavancam porque elas tem contratos previsíveis de longo prazo e a Engie mesmo assim está com a dívida equilibrada então baita empresa olha lá a gente vê as informações aqui tag along 100% excelente tem aqui um patrimônio de 10,78 bilhões de patrimônio líquido excelente o patrimônio volta para cá pessoal essa é a minha carteira como eu falei para vocês continuo no setor defensivo acho que tem oportunidades tem oportunidades em setor de crescimento mas nesse momento eu estou olhando também empresas com bons dividendos e que estão em setores seguros e eu te fiz uma pergunta lá qual é o banco que muita gente gosta de banco é bom pagador de dividendos que você está de olho Carol estou de olho está barato estou comprando comenta aqui embaixo comigo está certo e aquele presente para você dar uma olhada já que a gente está falando de banco os três melhores bancos para você investir em 2024 quais serão vou deixar aqui na descrição o link relatório completasso gratuito vai lá conferir feito por analistas tá bom gente um beijo de luz eu sempre falo vou Brasil quem investe futuro agradece até o próximo vídeo o próximo vídeo